Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e, nesse vídeo, vamos trazer aqui atualizações sobre São Paulo. Olha, o Bolsonaro acabou sendo derrotado, sim, e o Ricardo Salles também. E quem sai vitorioso nessa disputa por lá, pelo menos por enquanto, é a Valdemar da Costa Neto. Então, o que deve ter de bolsonarista pistola guspindo marimbondo, olha, a decisão que tomaram por lá não é nada favorável ao ex-ministro do meio ambiente. Eu vou trazer detalhes para vocês sobre isso. E é um ponto aqui de preocupação para Guilherme Boulos relacionado ao orçamento que a capital vai ter para 2024, ano de eleição. Vamos falar sobre isso e também trazer um alerta que uma pessoa, um professor, historiador, ensaísta e analista político, que é de esquerda progressista, faz. Ele defende o governo, mas ele faz um alerta, sim, gravíssimo. A gente tem que ficar muito atento sobre o que ele vai dizer aqui, porque, de fato, é preocupante a situação. Vou falar sobre mais antes. Eu quero agradecer, porque agora sim nós alcançamos a marca de 222 mil inscritos. Muito obrigado. Já estamos aí, rumo aos 223. A sua ajuda pode ser importante. Chegou a não estar inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, deixa like se gostar, deslike se não gostar, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então vai dizer que o Metrópolis, que parece que a novela lá em São Paulo, não vou dizer que acabou, mas teve um capítulo importante aqui. Uma indefinição, deixa eu desistir, que vai dizer que o ex-presidente Bolsonaro disse ao presidente nacional do PL, o Valdemar da Costa Neto, parênteses, o que foi preso no mensalão, que vai apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes, e irá indicar o nome do vice que vai compor a chapa. A notícia foi antecipada pela colunista Bela Megali, do Globo, e confirmada pela CNN com Fábio Van Garten, porta-voz do ex-presidente. Com esse gesto, Bolsonaro recuou da ideia de lançar o deputado Ricardo Salles como representante do seu grupo na capital. Primeiro ponto que eu quero destacar. E agora, como é que fica a situação do Salles? Porque ele estava aí dizendo que ia ser candidato de qualquer jeito, no PL ou não. O Valdemar tinha até dado sinais de que abriria mão, vamos dizer assim, do mandato dele, deixando ele sair do partido sem exigir o mandato na justiça. Porque o mandato é do partido. E o Valdemar estava disposto a flexibilizar em relação a isso. Só que uma ala do partido falou, não, peraí, se ele quiser sair, que saia, mas perca o mandato. Vamos ver, será que o Salles agora vai manter ali a palavra e sair do partido para ser candidato por outro? Então vamos ver qual vai ser a situação. Ou vai recuar e ficar no partido. Porque é vice do Nunes, ele não vai ser. Ricardo Salles é um crítico duro do Ricardo Nunes. E, enfim, não vai ser indicado a vice de forma alguma. Deve ser um nome mais, enfim, ou menos radical, mais moderado dentro do PL, digamos assim. E para o Salles, isso aqui é uma derrota. Porque eu duvido que ele vá sair do partido e se lançar candidato sem o apoio do Bolsonaro. E é uma derrota para o próprio Bolsonaro. Já que a ideia de apoiar o Nunes sempre foi defendida pelo Valdemar da Costa Neto e pelo grupo menos radical do PL de São Paulo. Então é uma vitória do Valdemar nesse caso. Mesmo que o Bolsonaro indique o vice e tal. Isso aqui não considero vitória para o Bolsonaro essa possibilidade de indicar o vice. Até porque eu duvido muito que vai ser de alguém radical que vai agradar o bolsonarismo e tudo mais. O Valdemar comentou. Disse que o Bolsonaro tomou a decisão. Ele acertou ao escolher o Tarciso de Freitas para o governo de São Paulo e o Marcos Pontes para o Senado Federal. E vai acertar o nome para o posto de candidato a vice. Disse o Valdemar à CNN. Ele fez mistério sobre o candidato a vice que deve ser escolhido por Jair. O ex-presidente já disse ter preferência por um nome. Mas pretende consultá-lo antes de anunciar. Ei, ai, ai. Quem diria? Então Jair disse ter preferência por um nome. Mas vai consultar o Valdemar antes. Isso aqui é para quem acha que o Bolsonaro peita o Valdemar e tudo mais. Mas está aqui a prova que o Bolsonaro acaba, enfim, sendo capacho do Valdemar. Que é quem paga o salário do Bolsonaro. E não só isso, né. Dizem que tem assim muitas regalias. Advogado, casa e não sei mais o que. E o Bolsonaro no fundo, no fundo, está preocupado em se proteger. Não está adiantando muito. Já está inelegível em duas ações. Mas ainda pode parar na cadeia. Então o Bolsonaro está, enfim, com o rabinho entre as pernas dependendo do Valdemar da Costa Neto. E assim, a questão com tudo isso aqui é que o Nunes se fortalece. Tudo bem que o Bolsonaro tem uma rejeição alta na capital. Perdeu lá para o Lula. Mas se, vamos supor aqui que o Salles fosse o candidato do PL com apoio do Bolsonaro. Isso dividiria os votos do Nunes. Dividido os votos do Nunes com a Tabata podendo crescer nas pesquisas com agora, possivelmente, o da Tenda como visto. Isso da Tenda sempre é bom suspeitar só na hora que a gente vê mesmo que nunca viu o candidato para dizer, não, agora realmente vai. Mas vamos supor, porque para mim o Boulos está garantido. Tem a vaga no segundo turno. E aí se o Salles vira candidato, divide os votos do Nunes. E aí você poderia ter uma disputa ali para ver quem que vai para o segundo turno contra Guilherme Boulos. Agora, com esse apoio do Bolsonaro, Tarciso ao Ricardo Nunes, ele se fortalece e vira um nome fortíssimo para ir para o segundo turno. Acaba que é uma notícia ruim até para a própria Tabata Amaral, que é quanto mais divididos os votos, seria menos difícil para ela tentar uma vaga no segundo turno. Ao que eu já acho muito difícil que ela passe dos 10, 15 pontos. E tem outro ponto, além do apoio do Bolsonaro, do Tarciso, possivelmente do Kassab, que é um nome forte em São Paulo, não só no estado, mas também na capital. O Nunes está sentado na cadeira de prefeito. Todo prefeito que tenta a reeleição é um nome forte. Porque tem a caneta na mão, tem o orçamento. E vejam só essa notícia, pessoal. Os vereadores, notícia de hoje, inclusive, os vereadores da capital aprovaram o orçamento da prefeitura para 2024 em uma votação simbólica ocorrida no fim da tarde desta quinta, com registros de votos contrários apenas das bancadas de oposição, PT e PSOL. Ao todo, a gestão Nunes vai administrar uma receita de R$ 111,8 bilhões. E parênteses, isso aqui, lá na capital. Enquanto isso, em 2024, o governo Lula vai ter que lidar com o tal do arcabouço fiscal, com a loucura do tal déficit zero. Loucura! Principalmente ano eleitoral, e eu já falei isso aqui. Então, você vai ter corte de gasto, vai ter contingenciamento, vai ter... Anotem isso. A universidade vai ter que contingenciar, e aí, certamente, no fim, vai acabar ficando sem recurso. Então, enfim, é uma questão trágica. É trágica. Não dá pra passar pano. Falei disso aqui lá atrás, e agora a coisa tá ficando mais clara pra muita gente. Mas, então vamos ver o governo federal apoiando o Boulos, tendo que lidar com o déficit zero. Tendo que, muito provavelmente, não vai ter mágica, tendo que cortar gastos em áreas fundamentais pro povo. Enquanto isso, lá em São Paulo, o orçamento aprovado maior do que o desse ano, 2023. O texto prevê aqui recorde de investimentos da prefeitura. Quase 15 bilhões pra investimento. Pra 2024, quando o Nunes tentará a reeleição. Então, a matéria vai dizer que vai ter muito dinheiro. Dinheiro a mais. Pra quais setores? Abitação, obras públicas, educação e transporte. Isso aqui a população sente. A população olha e fala, nossa, aumentaram as obras. E o povo, não faz a distinção nossa, o cara foi esperto, só na eleitoral, começou a fazer obra. O povo sentiu a melhora? Isso passa na hora do voto. Vale pra qualquer prefeito, governador, presidente. A gente viu o Bolsonaro em 2022, aí liberou dinheiro, PEC daqui, PEC dali, PEC do precatório. Liberou dinheiro, teve mais dinheiro na economia. A popularidade do Bolsonaro melhorou, é só pegar os dados. E por pouco não foi reeleito. Então, tá lá agora o Nunes nessa situação aqui, muito favorável pra ele. Então, repito, habitação, obras públicas, educação e transporte. A situação pro Boulos vai ficando mais complicada. Ele lidera no primeiro turno, já aparece perdendo no segundo. Tem o apoio do Lula, o que é muito importante pra ele. É óbvio, Lula venceu, repito, na capital em 2022. Mas uma coisa é o Lula, a outra são os candidatos apoiados por ele. A transferência de votos nunca é 100%. Ainda mais em disputas por prefeituras, onde a realidade local acaba se impondo pela preferência ou gosto do eleitor em nível nacional. Vamos ver o que vai acontecer por lá. Pessoal, rapidamente aqui quero trazer um alerta do professor universitário, historiador, ensaísta e analista político Rodrigo Pérez Oliveira, que é progressista, enfim, se posiciona como alguém de esquerda, apoia o tal governo. Então não vou trazer aqui a opinião de alguém da extrema direita, não. É alguém progressista fazendo um alerta muito importante no seu Instagram. Escreveu ele. Algo muito perigoso começa a acontecer no campo político brasileiro. A extrema direita está se apropriando da pauta da defesa dos direitos das mulheres. Existe a percepção de que o transativismo, cada vez mais forte dentro da esquerda, está apagando o conceito mulher. Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro e Damares Alves estão capitalizando essa insatisfação, sobretudo junto às mulheres pobres, que foram a importante base eleitoral de Lula em 2022. Ou a esquerda brasileira começa agora a problematizar os identitarismos, ou será reduzida a guetos cada vez mais isolados nas universidades e nos movimentos sociais. Com sua enorme capacidade de se comunicar com o povão, Lula consegue atenduar esse problema. Mas Lula não viverá para sempre. É fundamental, vejam só, disputar a esquerda brasileira. A crise teórica e política é grave. Está aqui o alerta dele, que é um defensor do governo, alguém que se diz esquerda. O Frederico Crepe, que tem um canal excelente no YouTube, que eu super recomendo, recomendei várias vezes aqui, mas repito, comentou o seguinte no seu Twitter. Estão acordando para a tragédia que está vindo. Mas acho que já é tarde demais. A esquerda está tão engessada que vai deixar a avenida aberta para a direita assumir a defesa dos direitos das mulheres a partir da sua perspectiva. Então fica aqui o alerta desse professor e também do Frederico Crepe. Pessoal, comenta aqui embaixo, inclusive, o que vocês acham sobre isso. A opinião de vocês é sempre muito importante. Então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.